Cadê, meninos? Cadê, meninos? Se você quer, eu também tô querendo você Tantos sorrisos, olha aí você quer do meu Tantos olhares, olha aí o que eu quero do seu Eu vou dormir no meu nome, eu vou procurar Tantos olhares, olha aí o que eu quero do seu Eu vou dormir no meu nome, eu vou procurar Tantos olhares, olha aí o que eu quero do seu Eu não duvido, não, que não pode curar Tantos olhares, olha aí o que eu quero do seu Ai 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 A CIDADE NO BRASIL